O ciclo da cana, a gente não pode esquecer que ele foi um financiamento holandesa. E é aí que a gente entende a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. O que aconteceu? Mais ou menos ali para o ano de 1580, acho que foi 1578, morreu Dom Sebastião, com 16 anos. O famoso rei de Portugal que é homenageado por Camões, etc. Só que a morte dele vai representar a decadência de Portugal. Quem vai assumir o trono vai ser um tio dele que já estava idoso, vai durar dois anos de poder, morre em 1580 e Portugal ficou sem rei. E aí o que vai acontecer? Portugal vai ser anexado pela Espanha, só que a Espanha era inimiga mortal da Holanda e a Holanda era quem financiava o açúcar português no Nordeste. E aí os espanhóis com a sua esquadra invencível, alguma coisa do tipo, tentou invadir a Holanda, que reivindicava a Holanda como um território seu. E os holandeses, como uma retaliação, resolveram invadir o Nordeste brasileiro com o Nassau. E aí vai ser uma história muito interessante, porque em 1640 Portugal restabelece a coroa e ao mesmo tempo vai buscar resgatar esse território que agora estava nas mãos dos holandeses. Esses holandeses, quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram para empreender. Então, construíram estradas, a primeira sinagoga de toda a América está no Recife. Alguns estudiosos dizem que 15, 20% da rede esgoto do Recife até hoje foi feita pelos holandeses. Enfim, construíram bibliotecas. Muitos senhores decretaram mão de obra livre, assalariada. Outros mantiveram a escravidão, etc. Mas o fato é que esses holandeses são expulsos. A biografia dá conta que indígenas que não queriam saber muito desse trabalho metódico, racional, típico do protestante, acabaram expulsando os puritanos. Não eram todos puritanos, mas estavam... Ética puritana. A ética do trabalho. Você precisava ser protestante, mas incorporava os princípios que hoje a gente chama de empreendedorismo. Bom, enfim, esses holandeses são expulsos por portugueses e indígenas, vão parar no norte da América, fundam uma cidade chamada Nova Amsterdã, que hoje é uma tal de Nova York. Então, não dá para a gente ter uma bola de cristal e dizer, olha, se os holandeses tivessem ficado aqui, o Brasil seria os desenvolvidos, mas seria outra coisa. Os holandeses estavam na África do Sul e... É isso que eu comentava, criaram um apartheid. Criou um monte de outros... É difícil falar. Então, a gente não pode esquecer que também os japoneses passaram 200 anos fazendo comércio só com os japoneses também, com as companhias das Índias Orientais. Esse seria o germe do capitalismo nipônico. Enfim, as primeiras bolsas de valores, os primeiros bancos modernos, tudo isso surge na Holanda. É interessante a gente pensar nisso, no século XVI, XV já. A Holanda era um país que aceitava muito os refugiados, os perseguidos religiosos, filósofos, Descartes, Spinoza, vão para a Holanda, porque ali existia uma certa tolerância às religiões e aos filósofos. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, essa história de construir bibliotecas, criar um projeto mais desenvolvimento do país, só começa em 1808, com a chegada da família real, primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro. Então, vejam que Portugal nunca teve esse ímpeto de desenvolver o país. Esse projeto de ter um país. A não ser aquilo que facilitasse a retirada das matérias-primas, das riquezas. Então, isso explica muito da nossa formação, porque nós somos um país, de alguma maneira, mais atrasado que outras nações. Nós não desenvolvemos esse caráter mais racional, burocrático, e partimos para uma ética da aventura, que vai resultar em formas patrimonialistas do Estado, o interesse privado se sobrepondo ao público. Legenda Adriana Zanotto